Música Estou aqui com o Juninho da Jumpe Esporte. Juninho, qual que é a importância da Jumpe em patrocinar os clubes do interior? Lino, é uma importância para a gente enorme, a gente poder estar principalmente participando de um evento como esse. É feito pela Federação Paulista, pelo Sindicato dos Atletas e pelo Futebol Interior. E a gente está em 14 equipes do futebol paulista e para a gente é um orgulho. Tivemos dois acessos esse ano com o Velo Clube e com a Francana agora. E estamos na Bezinha aí também com mais duas equipes, torcendo para que a gente também consiga o acesso na Bezinha. Mas é motivo de muita satisfação, cara. Você consegue falar para a gente quais são esses clubes? Eu sei que é o Paulista, a Francana, o Velo Clube. Tem mais algum em mente aí? Linense, São Caetano, Oeste, São Bento de Silocaba, Taquaritinga, o Aia, o Araçatuba, que está voltando agora com força total também. A torcida tem lotado bastante lá, né? O Ademar de Barros. Isso, tem lotado o Ademar de Barros e a gente também está satisfeitíssimo em fazer essa parceria com pessoas honestas, pessoas corretas. Nos clubes que a gente trabalha, esse é o diferencial, de trabalhar com pessoas honestas, que nem o Martorelli disse. Para chegar o acesso é importante ter um trabalho bem feito. E a gente compactua da mesma ideia do Martorelli. Então a gente também quer estar associado com pessoas do bem, com pessoas que fazem realmente, levam o futebol a sério. E para a gente, para nós da JUP, isso é fundamental. Para um futuro próximo, o que vocês da JUP pretendem para crescer cada vez mais? Lino, o primeiro sonho nosso era estar na primeira divisão e conseguirmos o acesso com o Velo. É uma empresa nova, nós estamos há quatro anos, não tem nem cinco anos que a gente está no mercado. É uma empresa nova, né? Então a ideia agora é ter mais equipes na série A1 do Paulista, para depois a gente tentar alçar voos mais altos. E devagarzinho, se Deus quiser, fazendo um trabalho sério, um trabalho com dedicação, com o amor que a gente tem por aquilo que a gente faz. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Conta para a gente de onde vocês vieram e um pouco mais sobre a história da JUP. Lino, a JUP, nós estamos localizados no interior do estado, em Bernardino de Campos. Temos 330 quilômetros aqui de Campinas. Nós começamos há quatro anos, numa brincadeira, fazer um uniforme para uma equipe nossa de veteranos. E a coisa foi acontecendo, começamos primeiro na Santa Cruzense, depois no Vossen. E aí fomos galgando uns degraus, investindo também no Parque Fabril, na confecção, investindo em maquinário, investindo em pessoas. E graças a Deus a gente tem conseguido galgar aí num prazo curto, né? Há quatro anos é muito pouco, né? Para a gente estar aí em 14 equipes no Campeonato Paulista. Conta para a gente também um pouquinho da parceria entre a JUP e o futebol interior. Olha, eu conheci o Giovanni e a gente tem feito uma parceria legal. Eles têm me apoiado, eu também, na medida do possível nosso da JUP, a gente também apoia. Então eu acho que é uma parceria legal e é isso que tem que ter, através de parcerias. A gente vai só conseguir andar e galgar degraus com parcerias. E essa parceria com o futebol interior para a gente é muito importante. Deu uma alavancada na nossa empresa, o Portal Futebol Interior, que é o maior que a gente tem. Dedicado realmente ao futebol do interior. Iria mandar um abraço aqui para o Elcio Paiola também, para o Giovanni, né? Enfim, para todos vocês lá do futebol interior. E só agradecer, cara. A gente tem só a agradecer. Obrigado. 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 Obrigado.